Apesar de décadas de epidemia e de alcance tecnológicos e biomédicos, ter VH-Sida já não é uma sentença fatal, mas o preconceito continua à espreita. É o que, muitas das vezes, mais mata. As diversas formas de estigma e discriminação que afetam pessoas vivendo com HIV e, entre suas consequências mais frequentes, a exclusão social, ainda se faz presente na sociedade cabo-verdiana. Ainda as pessoas que vivem com HIV estão falando, mas ainda tem toda a discriminação, não só de pessoas, de forma própria, na família, que toque na família. É mais doloroso. Se a família te apoia, que alguém de rua te discrimina, leva a um vir ao normal. Entretanto, explica, por outro lado, que os tabus perante os doentes com HIV-Sida devem ser a falta de informação. Um desafio sublinha que a rede quer trabalhar com as famílias e a comunidade para que entendam que as pessoas com HIV podem, sim, levar uma vida normal. Pessoas que vivem com HIV, é quem é que está no tratamento e tem cheiro que já está indetetável. Quer dizer que está a transmitir HIV para pessoas que têm relações com a escola, mesmo sem camisinha, mas sempre não está em base, não sempre usa preservativo, mesmo que já não esteja indetetável. E uma pessoa com o Sida, é aquela pessoa que está doente, que está no tratamento, que fica só doente, que é doença oportunista, aproveita, que traz aquela doença e que leva a pessoa à morte. Não tem um psicólogo lá na rede que trabalha com a família, mas é que a família aceita, mas que as famílias aceitam, já está compreendendo, mas alguém que está vivo com HIV pode levar a sua vida normal. E porque a prevenção é o caminho seguro, a responsável aproveitou a ocasião para estender o apelo à sociedade. Para tudo, alguém usa preservativo e para fazer teste, para olhar qual é a situação de saúde. Fazendo teste, você sabe se tem HIV ou não, logo começa o tratamento, pode levar a uma vida normal. Cabo Verde registra anualmente uma média de 300 a 400 novas infecções por HIV. O mais recente inquérito aponta que o HIV Sida tem uma taxa de prevalência no arquipélago de 0,6% na população geral e nas populações mais vulneráveis, uma taxa mais elevada que varia de 2,3% a 6%.